E chegou sexta-feira Vou convidar as meninas Pra curtir lá na piscina Eu vou ligar o meu som E tocar um piseiro bom Atenção meninas, joga a rabeta pra cima E faz a dança do bumbum E o meu grave tá batendo E elas tremendo o bumbum Em nome de NS Produções E chegou sexta-feira Vou convidar as meninas Pra curtir lá na piscina Eu vou ligar o meu som E tocar um piseiro bom Atenção meninas, joga a rabeta pra cima E faz a dança do bumbum E o meu grave tá batendo E elas tremendo o bumbum E o meu grave tá batendo E elas tremendo o bumbum E o meu grave tá batendo E elas tremendo o bumbum E o meu grave tá batendo E elas tremendo o bumbum E o meu grave tá batendo E elas tremendo o bumbum